Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com o que é importante na vida. Eu vou conectar você com o documentário Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. Esse documentário mostra várias pessoas que começaram a repensar o que era o verdadeiro significado de ter sucesso na vida. E aí eles descobriram que o sucesso para eles, o modelo que eles tinham de sucesso era acumular coisas, era ganhar muito dinheiro para comprar, 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 comprar e aí isso de repente não fez sentido mais para eles. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a doar todas as coisas que estavam acumuladas na casa e na vida deles. E aí eles descobriram que na verdade, quando eles fizeram isso, a vida deles ficou muito mais leve e muito mais feliz. Na nossa vida, a gente pode descobrir que o nosso valor real não está no que a gente tem, mas sim no que a gente é. Que ser bem sucedido na vida, que ter sucesso, não é ter muito dinheiro e comprar um monte de coisa. Porque a gente paga um preço muito alto para isso. E aí a gente começa a se perguntar, igualzinho as pessoas do documentário. Será que dinheiro compra a felicidade? Lá no documentário fala que o dinheiro até um certo ponto é bom, depois disso já não traz mais felicidade. Para você se inspirar e refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma fala do documentário que é assim. Ame as pessoas e use as coisas, porque o oposto nunca dá certo. Faz sentido? O que é importante para você? Cuide-se e até a próxima.